Olá pessoal, como todos sabem, neste domingo não teremos o nosso culto de manhã, mas queremos convidar a todos para nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube, nós vamos transmitir ao vivo às 11h30 da manhã. E você pode nos acompanhar através da nossa página do Facebook, arroba Redondo Beach Corp. E você pode nos acompanhar na nossa página do Facebook, arroba Redondo Beach Corp. Participe conosco, Deus abençoe a todos. God bless you all. Bye.